Estava de castigo, não podia sair. De castigo? De castigo por quê? O que você fez, hein? Eu não estudei para a prova e as minhas notas não foram boas. Não foram boas. Não. Não acredito. Quanto você tirou? Dez, cem, um na frente. Dez, cem, um na frente? Ela fala. Como assim? Você então tirou zero? Fala baixo, ninguém precisa saber. Não acredito, Margarida. Seu pai tem razão. Você brinca demais e estuda de menos. Você não vai passar de ano assim. Cuidado, Margarida. Tá bom? Eu já pensei nisso e eu me arrependi de não ter estudado. Margarida? O que é, Beto? Você está ouvindo o som? Você viu o quê, Beto? O quê? Fala logo. Você viu? O circo chegou na cidade. Eu não. Mas escutei o barulho de bandas tocando. Você chegou na cidade. Beto, só. Você está escutando? Alguém chorando? Vamos, vamos. Vamos. Sabe o que é? Eu consigo fazer tudo. Vamos, eu sou rir. Mas eu sou tão triste atrás dessa máscara. Eu escondo a minha felicidade. Eu achava que palhaço não chorava. Só fazia palhaçadas. Paçoca. Meu nome é Paçoca. Paçoca, você entendeu? Todos me chamam assim. Acalme-se, seu, seu. Paçoca. Qual é o seu problema? Ninguém pode me ajudar. Eu fui ao médico e ele me deu um bocado de reféns. E não resolveu meu problema. Procurei um amigo e todos estavam ocupados. Ninguém pode me ajudar. Por quê? Você está doente? Não, eu não estou doente. Eu tenho muita saúde. Você está precisando de dinheiro? Não, eu sou muito rico. Ah, já sei. Advogado. Não, Deus me livre. Eu quero alegria. E ninguém pode me dar. Me ajudar. Se pelo menos eu pudesse comprar. Mas nem isso eu posso. Ah, então é fácil. Fácil? Como é fácil? Vocês sabem de alguma solução? Puxa, eu estava pensando que fosse um problema mais grave. Mas é grave. Pois faça as pessoas sorrirem, se divertirem. E no entanto, por trás da minha máscara, sou tão infeliz. E aí, paçoca. É fácil. Paçoca, é o seguinte. Você só precisa conhecer uma pessoa muito especial. Que se chama Jesus. É Jesus. Ele é o príncipe da paz. É a alegria que você tanto procura. Ele é o nosso salvador. Vou cantar uma música para você. Escuta só. Beto, vamos contar aquele corinho? Vamos. Cristo é a realidade. Cristo é a realidade. Ele não é sonho. Ele é real. Ele é a paz, a alegria, o amor, a vitória. Estou falando de Jesus. Que lindo. É isso que eu preciso. E como eu posso ver? Como eu posso falar com ele? Agora, você não pode ver. Porque ele está no céu. Mas, você pode falar com ele. Pois nos ouve. E tudo pode fazer por você, paçoca. A palavra de Deus fala assim. João 14, 1. Não se preocupe. Se pedisse alguma coisa em meu nome, eu o farei. Paçoca, é o seguinte. Ele é como o vento. Jesus é como o vento. A gente não pode, não pode, não pode ver. Nós podemos senti-lo. Quando deixamos Jesus tomar conta de nossas vidas, ele cuida de nós, nos livra do perigo e nos dá a palavra que tanto precisamos. Então, paçoca, você quer ter uma experiência com Jesus? Sim, sim, eu quero, eu quero. Eu deixo. Pode deixar, pode. Como eu posso falar com ele? Passe a conversar com ele e fale para ele, porque ele é seu melhor amigo. Ele é o médico dos médicos. E o nosso advogado nunca nos campara. Ele não deixa a gente sozinho. E nunca está ocupado. Jesus ama você, paçoca. Paçoca, e quer lhe dar a paz que tanto precisa. Deixa ele tomar conta de você. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu quero, eu quero. E como é que a gente faz? Eu quero. A gente tem que fazer o quê? Fala aí, fala aí, fala aí. Ai. Calma, paçoca. É o seguinte. Então, abaixa a sua cabeça, tá bom? Vamos abaixar a cabeça? Vamos abaixar a cabeça. Tá bom? Abaixa a cabeça. Peça perdão por seus pecados e que Jesus tome conta de você. Tá bom? Deixa ela aí. Tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Deixa ela sentar. Baixa tudo, Flávio. Ora comigo, paçoca. Cabeça abaixa, menino. Fala assim. Papai do céu. Papai do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu errei. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Que a felicidade. A felicidade. Vem de você, Jesus. Vem de você, Jesus. Então eu te peço. Então eu te peço. Vem com a sua alegria. Vem com a sua alegria. Vem com a sua paz. Vem com a sua paz. No meu coração. No meu coração. É isso que eu te peço. É isso que eu te peço. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, paçoca. Como é que você está? Muito obrigado, meus amigos. Eu estou muito feliz. Eu encontrei a felicidade que tanto precisava. Vou ler a Bíblia agora mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paçoca, eu vou lhe dar uma Bíblia. Ah, tá. Achei que você já tinha me dado. Obrigado. Pesadinho, eu só vi. Bicho fraco. Então é o seguinte. Paçoca, vou lhe dar essa Bíblia. Ela vai ensinar você como chegar ao céu. Jesus. E vem Jesus. Faça, faça. Ele lê e eu também vou te orientar uma coisa. Leia com atenção. Tá bom? Pois é aí que você encontra a resposta para todas as coisas. Amém. Tá bom? Amém. Paçoca, você conhece aquela música da Alegria? A Alegria. É. Eu sei. Eu conheço meu. Eu conheço meu. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. A gente vai cantar e se cantar junto. Pode ser? Tá bom. Então é o seguinte. Vamos lá. Quem quiser cantar junto, hein? Cadê esse pessoal que tá aqui? Cadê? Cadê o palhacinho? Cadê os palhacos? Cadê o pessoal? Levanta a mão. Sim, bora. Vamos cantar. Um, dois, três. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem com o nosso Senhor. É o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Tchau, gente. Tchau, Margarida. Beto. Paçoca. Margarida. Beto. É nóis, paçoca. Margarida. Tchau, gente. Tchau, criançada. Margarida. 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 Margarida.